Olá, sejam bem-vindos à plataforma de Ensino à Distância da Universidade Estadual de Ponta Grossa, o NUTEAD. Hoje, você irá conhecer mais sobre a disciplina que está iniciando agora, Introdução à EAD. Vamos lá? Eu sou o professor Marcel Pacífico, do Departamento de Pedagogia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e irei trabalhar com vocês a disciplina de Introdução à Educação à Distância. Sou pedagogo, especialista em tutoria em EAD e docência do Ensino Superior, mestre e doutor em Educação, atuo na Universidade Estadual de Ponta Grossa desde 2017. Essa disciplina será apresentada por mim e pela professora Paola Escorteganha, também do Departamento de Pedagogia. Hoje, estou aqui para dar boas-vindas a você que está iniciando uma nova etapa da formação. Certamente, não é fácil, pois você está iniciando este curso no formato à distância, e é possível que seja a sua primeira experiência na EAD. A Educação à Distância exige muita disciplina, dedicação, organização. Mas tenho certeza que, se você optou por estar aqui, tem plenas condições de aprender e desenvolver seus estudos e habilidades neste curso. A disciplina de Introdução à EAD contribui para que você conheça e compreenda como é a dinâmica do curso em que está inserido, bem como a sua organização, o que irá contribuir significativamente para o seu sucesso. Nessa disciplina, você terá a oportunidade de conhecer o que é Educação à Distância, também conhecida como EAD, como ela funciona, como são estabelecidas as relações entre as pessoas, como você fará as atividades e elaborar diferentes saberes. Assim, essa disciplina tem como objetivos refletir sobre as possibilidades e limites da educação à distância, compreender as concepções de educação à distância, de acordo com a sua evolução histórica, reconhecer a importância da atitude positiva e proativa do aluno da Educação à Distância, compreender a importância do tutor no desenvolvimento dos programas e cursos de EAD, analisar as perspectivas atuais da Educação à Distância. Para facilitar os seus estudos, você terá um livro da disciplina e acesso a outras leituras e vídeos. Para que você atinja os objetivos propostos, a disciplina está organizada em quatro unidades. A primeira unidade, intitulada Concepções de Educação à Distância, Evolução Histórica, irá discutir o que é Educação à Distância e como ela se organizou historicamente até os dias atuais. Na segunda unidade, serão abordadas questões como a metodologia da EAD, as mídias interativas e os ambientes virtuais de aprendizagem, bem como a avaliação em EAD. Nesta unidade, destaca-se a importância do desenvolvimento das atividades no Moodle, que é a plataforma em que você está inserido. Essa plataforma é denominada na UEPG de Ambiente Virtual de Aprendizagem, ou Uava. Na unidade 3, você vai conhecer mais sobre as características do aluno de EAD e entender quais são as atribuições do tutor ou qual será o mediador das suas aprendizagens. Já na unidade 4, serão apresentadas as perspectivas atuais de Educação à Distância. Agora que você já sabe como a sua disciplina é organizada, aproveite o seu tempo e conheça o AVA. Verifique como as unidades são distribuídas, bem como quais são as atividades a serem realizadas. Não esqueça que, além das atividades virtuais, seu curso possui atividades presenciais, como seminários e avaliações, os quais são comunicados com antecedência. Sempre fique atento aos prazos, bem como a todas as informações, tanto das disciplinas quanto da sua coordenação. Visite frequentemente o fórum e interaja sempre que tenha alguma dúvida ou dificuldade. Em todas as disciplinas, você terá apoio de um tutor e do professor formador. Sempre que precisar, entre em contato. Desejo que você tenha sucesso no seu curso. Será um prazer poder acompanhá-lo nessa disciplina. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto